Então vamos lá, nós estamos começando mais um Godcast pra você, estou aqui com alguns amigos aqui que estão sendo muito perseguidos, esses pastores abençoados, mas nós já vamos mostrar com quem nós estamos aqui. Eu tenho certeza que você já viu um vídeo deles aí na internet e achou até que era verdade, achou porque tem tanta loucura nesse meio hoje que tudo parece verdade. Estamos começando o Godcast, o seu podcast cristão, mas antes eu quero falar dos nossos apoiadores que tem nos ajudado a levar uma mensagem verdadeira do evangelho até a casa de vocês que estão assistindo. Doutora Renata Silva, odontologia especializada, não vai esperar doer seu dente pra você e fazer uma consulta. Vai lá, marca, vê a sua saúde bocal e também estética, você quer cuidar da sua estética bocal, você pode, vai lá, coloca lá as lentes agora que tá na moda, né? Isso, todo mundo tá fazendo, vai lá, você fala assim, ah, mas é muito caro, vai lá, faça seu orçamento que vai te surpreender. E também temos nosso patrocinador Creme Americano, uma base, várias possibilidades, presente nas melhores hamburguerias do Brasil. Transformou o mercado de milkshake, agora de 35 a 45 minutos no delivery. Imagina só você pedir o milkshake da sua casa e chegar lá com a mesma consistência. Liga pra eles, o contato da Renata Silva e também do Creme Americano estão aqui na descrição. Quero também falar do curso Vivendo o Evangelho, você pode acessar no primeiro link da descrição. Vamos destronar a religiosidade e viver verdadeiramente o Evangelho. Vamos lá então, vamos falar sobre os nossos convidados. Chega de jabá, pelo amor de Deus, né? Olha que nós estamos precisando de pessoas pra nos ajudar aqui. Quero mostrar os nossos convidados que são maravilhosos, estou muito feliz de verdade de ter vocês aqui, de coração. É o pastor Wanderson e a pastora Michele, sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço, eu agradeço o convite, nossa primeira entrevista, né Michele? Sim. Em um podcast, né? Então isso é muito importante pra nós, compartilhar, né Michele? com as pessoas, o que está acontecendo aí no mundo gospel, né? E tentar mostrar de uma forma diferente, né? Que as pessoas venham a entender, venham a compreender que nós não somos inimigos do Evangelho. Como as pessoas às vezes falam, né? Nossa, vocês são hereges, vocês são, como é que fala? Inimigos de Cristo. Inimigos de Cristo, né Michele? As pessoas falam que nós somos inimigos de Deus. E não é isso. O que a gente tenta mostrar é a realidade pras pessoas, de uma forma diferente, bem-humorada, né? E eu agradeço o convite, tá bom? Agradeço demais. Tamo junto aqui pra somar, né Michele? É um prazer estar aqui. Eu sou um pouco tímida, tô nervosa, mas vamos que vamos. É um prazer estar aqui com vocês. Poxa, eu tô muito feliz em recebê-los, de verdade. E eu quero começar já com a pergunta, como surgiu a ideia, como surgiu a ideia de gravar vídeos fazendo uma crítica, né? Através do humor, sobre esse cenário evangélico maluco, né? Porque são tantas histórias malucas que lá pra frente, vai ter um dia que nós vamos contar pros nossos filhos e eles vão falar, ah, não pode ser que fizeram isso, né? E vocês estão levantando a bandeira do evangelho, através do humor. Eu compreendo o vídeo de vocês e eu tenho certeza que tem feito a diferença, né? São milhares de vídeos e a gente vai falar sobre isso já. Como surgiu a ideia? Vamos gravar um vídeo. Qual foi o primeiro? Como surgiu essa ideia? A ideia surgiu a partir do momento que, quando eu era evangélico, evangélico, eu frequentava as igrejas e tudo, aí eu escutava muito o programa de rádio, esse programa de rádio que passa na rádio gospel, essas coisas aí. E aí, certo dia, eu escutei um pastor que falou o seguinte, um certo apóstolo, né? Que as pessoas tinham que doar o aluguel, deixar de pagar as contas, porque Deus ia prover o aluguel daquela pessoa, ia prover as contas delas. Eu falei, peraí, pra eu ver, quer dizer que eu vou atrasar minhas contas pra Deus pagar? Assim fica fácil. E outras loucuras que aconteceram durante a minha trajetória no evangelho, com alguns pastores, né? Muitas coisas erradas. E aí eu falei, peraí. E também as situações que acontecem na TV. É só a gente ligar a TV, um programa aí, gospel, que a gente vê cada loucura que acontece, né? Aí eu analisando, eu falei, peraí, Michelle. Aí eu, poxa, vamos montar um personagem, não é isso, Michelle? Vamos montar um personagem, porque já vinha outras pessoas fazendo, né? Tipo o Apóstolo Arnaldo, o Márcio Américo, esses caras assim, que abriu caminho, né? Aí eu olhando assim, falei, cara, peraí. Nós precisamos montar um personagem diferente, né? Um personagem diferente, porque tem os apóstolos, porque tem a esposa do lado e tal. E precisamos montar um personagem diferente, um casal, porque tem o apóstolo, tem a esposa. Então vamos montar um personagem, você é o pastor, você é a pastora e vamos começar a gravar. E aí no início a gente gravava, era tipo, assim no quarto mesmo, né? Montava tipo um escritório do pastor, né? A referência, né? No escritório lá sentadozinho e com aquelas palavras doces, né? E aí eu falei, Michel, vamos montar o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos montar um personagem de um pastor corrupto. Vamos mostrar o que acontece por trás da igreja, o que a igreja não vê nos bastidores. E aí analisando, eu falei, vamos gravar o primeiro vídeo. Eu falei, peraí, uma coisa que é muito comentada é o dízimo. Eu falei, sabe de uma coisa, Michel, vamos começar a gravar e falar do dízimo. Eu vou ser o pastor corrupto, você vai chegar no escritório com as demandas do dízimo, né? O relatório, aí gravamos o primeiro vídeo pro TikTok. Aí gravamos o primeiro vídeo, onde a Michele chegava, com o relatório do dízimo. Aí eu falei, caraca, mano, deu cem mil reais de dízimo? Estamos feitos, né? Como é fácil ganhar dinheiro, como é bom ter as pessoas pra pagar nossa conta, né? Aí nós montamos o vídeo, né? Falei, Michel, vamos fazer isso aqui. Vamos mostrar o lado podre da religião e que as pessoas não vêem. Entendeu? Aí eu vou falar de um jeito sério, né? Como um pastor de verdade. E aí surgiu a ideia, a gente gravamos o primeiro vídeo. Aí postamos no TikTok falando dízimo, que eu tinha arrecadado cem mil reais, né? Que tinha que dar mesmo o dízimo, senão os irmãos iam ser amaldiçoados, iam ir pro inferno. Todas essas ideias que tem hoje, né? Sim. E aí postamos o primeiro vídeo no TikTok. Aí foi, começou que não. Bateu um milhão de views. O primeiro vídeo já... Estourou. Viralizou. Aí eu... Caraca, Michel, é o caminho. Vamos gravar mais. Vamos gravar da cantora. Vamos falar que eu tô contratando você e você vai cobrar um certo valor. E eu vou falar que a conta vai cair no colo da igreja. Aí a gente montamos lá um vídeo, onde a Michele chegava. A Michele era a cantora. Era a cantora. Era todos os personagens, era eu. Você era sempre o pastor. Era. Eu sempre o pastor e a Michele que fazia os outros personagens, né? Agora que nós fixamos só a pastora. É, agora vocês têm um formato, né? É, agora é um formato que é só o pastor e a pastora. Mas antes não. Ela fazia os personagens. Vários personagens. Tipo, contava testemunhos. Com a peruca. Usava umas roupas bem folgadas pra parecer mais velha. Pra testemunho. É. Antes não. Era estreito. E assim, vocês já fizeram alguma coisa assim, voltado à arte? Alguma coisa assim ou não? Não. Primeira vez. E aí vocês começaram a gravar com esse objetivo apenas de alertar sobre essa igreja, que não é igreja, né? Não é igreja. Que é o mercado, né? O mercado gospel. A gente montamos com esse intuito de mostrar pras pessoas o lado podre. O lado oculto. Que muitas pessoas às vezes enxergam, mas não querem entender aquilo. Não querem aceitar. Preferem achar que não, é normal. Deixa lá e vai se resolver com Deus. Não é assim. Você tem que dar valor ao seu dinheiro, ao seu suor. E a gente começamos a gravar com esse intuito de mostrar pras pessoas a realidade. Do que tá acontecendo no dia de hoje. Entendeu? E aí ela fazia os personagens, né? A Michelle fazia os personagens. Ela contava testemunhos. Ela fazia os personagens de cantora. Aí teve outro vídeo que a gente gravou, não foi da cantora? Que você cobrava era... Era 50 mil reais, não é? Foi, mas aí foi logo no início, né? Da gente começar a gravar. Depois que a gente começamos, a gente excluiu a conta, não foi? Mas antes de excluir, a gente começou a gravar vários vídeos ainda de excluir, né? Foi. E aí a gente começou a gravar esses vídeos. Nesse novo formato? Aí vocês começaram quando? Nesse novo formato? Em novembro. Novembro do ano passado? Isso. Aí vocês começaram esse novo formato? Sim. E aí qual foi o primeiro vídeo desse novo formato? O balão. Foi o do balão? A gente gravou um balão. O balão é o vídeo mais polêmico de vocês aí, né? Há três meses, né? Que a gente postou ele. Não, aquele do balão. Porque assim, eu nunca vi nenhum pastor falar sobre ar ungido, né? Já vi água ungida, milho, feijão, né? Não é milho. Mas ar ungido do balão, essa ideia foi fora do comum. Essa do balão foi um dos nossos seguidores do TikTok. Que as pessoas veem, hoje as pessoas veem algum vídeo lá, de algum pastor, ela nos marca, nos menciona, né? Falam, pastor Bandson, dá uma olhada aqui. Olha que loucura, tal. Faz algo aí em cima disso aí. As galera me marca, né? Eu falam, beleza. Aí tem um dos nossos seguidores que marcou um vídeo da igreja de um certo apóstolo aí. Sim. O cara me marcou, que o cara tava vendendo, tava convidando a igreja pra ir no culto pra pegar o ar, receber o ar ungido. Isso existiu mesmo? Existiu de verdade. Aí eu falei, caraca, eu falei pra Michelle, Michelle, já que a gente vai no mercado, vamos comprar algumas bexigas e vamos gravar o ar ungido. Por que não? Você aproveitou as bexigas da frente da minha filha, de 13 anos. Sim. Se vocês tiveram que fazer uma vez, duas, três, ou não? Foi de uma vez só? De uma vez só. Gravaram. Vamos gravar em cima disso aqui. Não vamos gravar em igual, mas vamos se basear em cima disso daqui. Aí eu falei, bota o celular ali, vamos gravar sobre o ar ungido. Aí eu comecei a falar, ah, tá o ar ungido, me vem receber a sua benção. É que eu às vezes esqueço as palavras porque a gente não usa texto. A gente grava sem texto. Só pega o tema ali que vai falar e grava. Eu já vi, quando você esquece as palavras, vira uma língua estranha. Eu falei, porque foi um vídeo que eu vi de um pastor, ele tava entregando uma revelação, e aí errou a cidade da mulher e tal, aí começou a enrolar a língua, né? Isso. A gente vai à igreja, né? Aí eu falei, poxa, peraí, então toda vez que eu errar uma palavra, eu vou escapar pras línguas estranhas, né? É o dom, praticamente um dom de escape, né? É, o dom de escape, né? As galera batem muito em mim porque eu falo, eita glória, aleluia, a galera fala que eu tô braço beimando por conta disso. Puxa, o ar ungido foi o primeiro vídeo e ele já pegou quantas views? Cara, no meu perfil ele gerou 300 e tá quase 400 mil. 400 mil. Porque as pessoas repostaram em outros perfis. Então, ele foi o vídeo que viralizou, porque muita gente repostou, né? Repostou. Sim. Em outros canais tá com um milhão e pouco. Principalmente na parte que o Vanderson fala, meus pulmões são ungidos, aí o povo, ó. Não, e assim, quem achou que era verdade? Muita gente, né? Muita gente. Teve pessoas que queriam comprar. Mandaram mensagem. Ai, meu Deus. Teve pessoas que mandam mensagem no Instagram, não foi, Michelle? Foi. Querendo comprar o balão. Comprar o balão. Teve pessoas que mandam mensagem, pastor Vanderson, como eu faço pra adquirir o ar profético? Eu queria comprar um em cinco. Isso é triste. Aí eu falei, caraca, Michelle. Isso é triste. Porque a gente vê as pessoas sendo muito enganadas hoje, né? E a pessoa ficou chateada. Eu não tava vendendo nada. Porque eu falei que era apenas uma sátira. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei antes, mas é que depois eu vou contar. Mas antes... Eu trouxe um negócio aqui. Eu queria que vocês enchessem pra mim o balão aqui também. Que eu também queria deixar o ar ungido aqui também no Godcast. Olha, meus amados, né? Olha que prazer imenso, né? Dá uma palavra aí. Dá uma palavra aí. É um prazer imenso estar aqui no Godcast. E eu vou estar deixando esse ar ungido, esse balão com ar ungido, para o nosso irmão Rodrigo. Pra ser abençoado, né? Aleluia. Receber muita prosperidade. E é o mais exclusivo, né? Que é do pulmão do pastor Vanderson. Não é qualquer pulmão. Não é isso, meus amados? Não é isso, Michele? É verdade. Alabaçábia. Então, vamos encher aqui. Você também pode adquirir. É só entrar em contato com o nosso irmão Rodrigo, né, Michele? Exatamente. Eu tô vendendo agora. É o nosso revendedor autorizado. Revendedor autorizado. É. Você que não sabe, agora o nosso irmão Rodrigo, ele é nosso revendedor autorizado, né? Do ar ungido. Então, você entra em contato aí. Eu recebi essa resposta de Deus agora. Vamos encher aqui, pastor Michele, né? Bora. Olha só. Mais um pouquinho, né? Que a benção tem que ser maior. Olha aí, hein? Olha aí. Isso aí é inédito aqui. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Esse tamanho? Tá, senão é. Benção demais, ele não vai saber administrar a benção, não. Vai que, né? Acaba faltando pra você aí, ó. Tem irmão que não sabe administrar a benção, né? Quebra no dia. Então, vamos abusar demais, não, né? Olha aí, hein, o ar ungido. Alabarrai. Deixa eu ver meu ar ungido aqui. O talabarra. O talabarra aqui, ó. E você, adquira o seu. O... Tem estoque aqui, ó. O ar ungido. Tem o dois. O talabarrai, ó. Aí, nós vamos entregar um pra alguém, né? Pra alguém aí que comentar bastante nesse vídeo aí. O talabarrai. A sua oportunidade única. Eita, alabarra. Maravilha. Terra. Muito legal. Aleluia. Esse personagem, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito real, assim, sabe? Ele parece mesmo... E quando você faz lá no programa, a parte que eu acho muito legal, que dá muita vontade da risada, de rir muito alto, é quando a Michelle não aguenta e ela dá risada. Mas você consegue se segurar. Eu consigo manter a sinceridade, porque eu tenho que passar isso pras pessoas, né? Mas já erraram alguma vez? Que o olhar tá risado que não aguenta. As pessoas, coloca os erros de gravações pra nós ver e tal. Aí, às vezes, agora, no final do vídeo, eu coloco lá alguns erros de gravação, né? Deixa eu confessar aqui um negócio pra vocês. É assim. No 2015, eu entrei na musical pra fazer um programa. E a nossa ideia de fazer um programa na musical era ser totalmente flat, falar sobre o Evangelho. Mas ninguém que estava ouvindo queria um programa sobre o Evangelho. Eles queriam dar a oferta pra receber uma palavra. A gente recebia, mas eram milhares de ligações. As pessoas todas queriam onde eu deposito pra receber uma revelação. Foi tão frustrante aquilo, naquela época, né? A gente toda vez saía do programa, era de domingo, era das 11 da manhã, às 2 da tarde o programa, 1 da tarde, mais ou menos. Mas a gente saía do programa frustrado. Tinha eu e mais um rapaz, e a gente olhava, puxa vida, que triste, né? Esse programa. E a gente sentia aquela amargura e as pessoas foram condicionadas a isso. Porque é mais fácil. Se você for pensar bem, é mais fácil pagar do que viver o Evangelho verdadeiro de Cristo, que é o amor ao próximo. Verdade. Que é renunciar a si mesmo. É muito mais fácil. Eu pago, é uma oferenda, é um trabalho. Não muda nada. Não é nada diferente do que é um trabalho em alguma outra religião, uma oferenda pra algum outro Deus. você vai lá, paga, acabou, tá pago. Como eu paguei meus balões aqui. Tá tudo certo. Tá pronto, eu não preciso mais fazer nada. Agora é só esvaziar o balão no quarto que meu marido vai melhorar. Que a minha esposa vai se ajustar, né? Que os meus filhos vão sair das drogas, não é isso? Verdade. Exatamente. Mas ninguém quer o confronto. Porque Evangelho é difícil. Verdade. Evangelho é difícil. Não é esse pragmatismo. Evangelho é caminho estreito, é caminhada. Puxa vida, e eu vejo isso em vocês. Vocês estão alertando as pessoas a isso, né? Tudo começa como loucura, mas depois começa a ser copiado. Alguém já copiou vocês? Bom, ainda não. Ainda não? Mas vai começar. A venda não. Vai comer daqui a pouquinho ou vamos começar a aparecer outros. Pegar as ideias, né? É. As pessoas tentam nos parar, mas não adianta. Se parar nós, vem outros. Eu não peguei o arroz hoje porque eu estava sem condições. Mas o arroz ungido. Cara, o arroz... Essa ideia do arroz ungido, essa aí também foi uma ideia. O arroz foi baseado na concorrência, né? Concorrência. As pessoas falaram, o seu concorrente lá vendeu feijão por mil reais e você vai deixar pra lá? Eu falei, não, não vou deixar pra lá. Tem que passar por cima da concorrência. Calma aí, já que ele fez o feijão, é, peraí, vou fazer o arroz também. Que aí você que comprou o feijão já leva o arroz junto. E aí vocês ficaram ostentando um arroz de cinco quilos lá, né? Eu falei, peraí. Ostentando o arroz. Não vamos ser, né, misquinho, vamos pegar logo cinco quilos de arroz e vamos abençoar, vamos ungir e vamos vender ou não, né, Michele? É apenas uma oferta, né? Não tem negócio de vender, né? Uma oferta de amor, né? Uma oferta que você vai ser abençoado e não vai faltar alimento na sua cara tão cedo. Porque com um grão você faz o seu almoço. É um arroz que se multiplica. E a galera comprou essa ideia. Aí esse vídeo surgiu a partir da concorrência. Esse vídeo deu milhares de views também, né? Também. Muitas pessoas repostaram ele nas plataformas. Também teve gente chegando, eu quero o arroz, mando o arroz. Pediu. Mandando mensagem, a gente está ganhando direto. A gasolina ungida também. Ah, não. A gasolina de quatro mil quilômetros com litro. Então, onde que já se viu uma gasolina fazer quatro mil quilômetros? Então, onde que já se viu em contato com vocês? Dessa vez, vai quebrar a Petrovás, cara. E também aquele vídeo do lote no céu. O lote no céu também foi... Lote no céu? Teve bastante visualizações também. Esse eu já ouvi algum rumor que isso foi real, né? Alguém vendendo lote no céu. Aí eu fiz o lote no céu. Adquira seu lote, sua casa, seu condomínio fechado para você que é empresário, que tem uma condição financeira melhor, você vai comprar o seu apartamento. Para você que é empresário, vamos cobrar a partir de um bilhão de reais para você adquirir o seu apartamento no céu. Ou seja, aí a galera abraçou a ideia. Entendeu? Aí também fez o do contrato, não foi, Michel? Do contrato. Do dízimo, não foi? Qual o contrato? Contrato do dízimo. Você vai fazer um contrato conosco durante o ano. Né, Michel? Você vai pagar 40% do dízimo do seu salário. Um ano. Se você atrasar um mês, nós vamos cobrar 10% de juros. E aí você vai fazer esse contrato. Para quem não paga o dízimo, tem juros. E se encontrar que o nome desce para o SPC. Exatamente. Também? Também. Então tem gente que está negativado aí na igreja. Tem, bastante. Eu falo. O professor Vander, está passando a Michel. Se não pagar o dízimo, o nome desce para o SPC e Serasa e não entra nem na igreja. Daqui um dia eu vou cobrar ingresso também para entrar na nossa igreja. Ô louco, vai ter entrada também. Você tem que pagar, porque nós cobramos até para ir no banheiro, mano. Tem taxa do banheiro também? Tem, lógico que tem. Meu Deus, é. Esse pastor aí não vai me copiar não. Esses vídeos foram viralizando, vocês foram tomando outro formato e aí vocês definiram uma identidade visual, né? Que eu vi lá que vocês têm agora o Chrome aqui. Como é que vocês gravam? Como é que vocês gravam? Porque o pessoal fica curioso. Eu vi que deu uma melhorada boa no vídeo de vocês, a questão de qualidade de imagem. Eu dei uma olhada. Porque assim, vocês começam de uma maneira e vai começando a melhorar, melhorar, já começa a ter um enquadramento melhor. Até o fundo verde, né? Que é legal o Chrome aqui. Lá onde eu gravo, a casa nossa é pequena, né, Michel? O espaço é muito pequeno. Tanto que eu nem tenho mesa, se não, se eu botar a mesa na casa lá, não tem como gravar. Porque tem uns set espaços, né? A gente fez tudo os móveis da cozinha. A gente fez tudo. Aí eu comprei o fundo verde, aí instalei lá na parede, e aí a gente usa algumas lâmpadas. Essas lâmpadas normais, né? É de LED. Umas cinco lâmpadas, né, Michel? Umas quatro, cinco lâmpadas. Tem a dupe também. Sim. E aí esse celular aqui mesmo. Cadê, Michel? A gente usa para gravar, aí posiciona lá no tripé, eu te falei lá o microfone duplo, né? Duplo, né? Duplo, porque como nós não temos que gravar, né, Michel? E aí a gente não usa texto. A gente não usa texto. Define a ideia. Define a ideia. Fala tipo, ó, vamos gravar o ar. Vamos gravar tal assunto. Vamos gravar sobre o budismo. Aí vocês conversam um pouco sobre o assunto e... Eu falo para ela o tema. Eu falo, o que eu falasse... Ela é até uma mentalidade boa. É, e uma das coisas que eu percebi também é que vocês criaram alguns slogans, né? Que é o Glória, Aleluia. É o Glória. O Glória, cara, foi instantâneo. Aí o certo dia eu gravando, eu... Aleluias! Eu falei, peraí, a galera gostou. Então vai ficar. É, eu recebi a figurinha de vocês lá. Aleluias. Vai ficar. Aí o... Eita, Glória! Aquela... O ênfase, né? De entender. Eita, Glória! É o Aleluia! O Neemichel também pegou. Isso foi tudo espontâneo. A gente gravando. E as palavras vêm. Eu falo, peraí. Quando eu errar uma palavra, eu vou falar mistério. Vou falar línguas dos anjos, né? Fala que é uma revelação, né, Michel? Um dom de línguas. E aí surge essa ideia, cara. A gente grava lá na nossa cozinha mesmo. Entendeu? O Pundo Chroma Key. É, umas lâmpadas de LED. As cinco lâmpadas. O tripézinho com o celular. O microfone lapela. E a gente grava. Vocês já foram... Vou refazer a pergunta. Vocês já se decepcionaram com igrejas, né? Já. Bastante. Já demais até. É. Bastante. Porque vocês... É lógico, né? Vocês estão demonstrando um sentimento, através de uma verdade, para alertar pessoas a não caírem no mesmo erro. É demais. E vocês já se decepcionaram. Demais até, Michel. Não é, Michel? Bastante, né? Michel já passou por uns apuros, eu também. É mesmo? Eu já passei por uma situação, muito antes de eu conhecer a Michel, que uma pessoa que se dizia presbítero, quando eu fiquei desempregado um tempo, e aí essa pessoa se propôs a me ajudar, né? Na época eu era casado com outra pessoa. E aí, era um celular apenas, entre eu e o Michel, né, Michel? A gente usa apenas um celular para nós dois. E aí o cara se propôs a ajudar com cesta básica, na época eu fiquei desempregado, né? E aí, o cara, beleza, mandou uma cesta básica e tal, se aproximou. E aí, só que ele não sabia que o celular, o WhatsApp, era só um para mim... Compartilhado. Era compartilhado. E nisso ele começou a mandar mensagem para a minha ex-mulher. Tipo, as palavras, você é linda, você não merece passar por isso, tá, tá, tá. O cara começou a dar em cima. E nessa hora eu estava com o telefone. Eu falei, poxa, espera aí, cara. Um presbítero? O cara é um presbítero, se propôs me ajudar, agora está dando em cima da minha esposa? Como assim? E outra situação também, que foi me decepcionando, foi na situação quando eu frequentava uma determinada igreja. E beleza, eu trabalhava, né? Na época eu era auxiliar de limpeza, serviços gerais. E aí, estava tudo certo. Todo mundo ia na minha casa. Eu era uma pessoa que era bem ativa na obra. Eu era assim, quando eu me dedicava a um ministério ali, o cara podia contar comigo. Seja para subir um monte, descer um monte, visitar, fazer o que quiser. Eu me entregava mesmo a obra, entendeu? Separava meu tempo e o tempo para a obra. E aí, poxa, o pastor se aproveitava, cara. Poxa, espera aí, qualquer coisinha era o Albene. Vocês me conhecem como Albene, né? Albene Wander, esse é o meu nome. E aí eu falei, beleza. Aí, o pessoal ia na minha casa, o pastor ia na minha casa, os irmãos ia na minha casa. Direto, direto, direto. Para comer, né? Sempre quando eu fazia alguma comemoração, os irmãos estavam lá, direto, direto na minha casa. Falei, beleza. Aí, chegou a época que eu fiquei desempregado. Fiquei desempregado. E aí, as coisas começaram a mudar. O jeito de olhar, de tratar já mudou. Falei, olha, espera aí. E aí, o que acontece? Aí, quando eu fiquei desempregado, As pessoas pararam de andar na minha casa. Eu falei, peraí. Essas amizades que eu tenho, quer dizer que eu sou, o meu valor é o que eu posso oferecer para a igreja? Mas, assim, então quer dizer que eu não sirvo mais para a obra. Porque eu não posso, antes de eu entender o dízimo, eu dava o dízimo. Para mim, em primeiro lugar, era o dízimo, cara. Às vezes eu deixava de comprar o gás, ou de pagar a conta de luz para dar o dízimo. Era aquilo que eu estava sendo ensinado ali. Porque a primeira coisa que eu tinha que fazer assim que eu recebesse o meu salário era dar logo o que é de Deus, né? Separar logo o que é de Deus aí para o devorador não vir e levar tudo que você tem, né? E aí, eu era ensinado dessa forma. Aí, eu falei, cara, eu fiquei desempregado aí parado de andar na minha casa. Aí, as coisas foram apertando, porque eu morava de aluguel, né? Falei, caramba, e agora? Quando você precisou, o pessoal sumiu. Eu falei, oxi. Que amizade é essa que eu tinha? Quer dizer que a amizade só era bom para vir na minha casa comer, fazer o que quisesse lá, e estava tudo certo. Aí, o tempo passou. Aí, eu saí da casa de aluguel. Aí, teve um pastor, esse mesmo pastor aí, me levou lá para um quartinho que ele tinha, que era uma igreja que estava fechada também. Me levou para lá. Ó, fica lá, Albene. Que você está desempregado, fica lá até você conseguir um emprego. Eu falei, beleza. Era dois pastores. Os dois eram irmãos juntos, os dois lá. E aí, beleza. A igreja usava o muçom. Eu tinha um som que era emprestado para a igreja. Só que, devido à situação, complicado, eu precisei... Vender. Vender. Aí, eu pedi para o pastor. Falei, pastor, eu preciso do som. Você está vendo a minha situação aí, né? Aí, ele achou ruim. Aí, o que ele fez? Ele falou, já que você está pedindo o som, então, você vai ter que sair da casa. Eu falei, caraca, mano. Eu olhei assim, eu parei no tempo. Falei, caraca. Eu subi logo aqui e lá, né? Falei, como assim? Eu falei, você vai ter que sair da casa. Você tem tantos dias para sair da casa. Falei, só porque eu pedi o som, porque eu estou precisando. Ele falou, é. Só que, antes disso acontecer, eu cheguei a ficar uns dias na casa dele. Olha só. Fiquei uns dias na casa dele. E... O cara não fazia nada, velho. Eu olhei assim e falei, irmão, como que o cara é pastor? O cara não cozinha. O cara não faz nada de casa. Aí, como eu me aproximei mais, ele falou, é, eu vou fazer para quê? Eu como na casa dos irmãos. Almoço na casa dos irmãos. O janto na casa dos irmãos. Falei, mas como assim, velho? Você tem que viver nas costas dos irmãos? Aquilo foi medignão. Eu olhei assim e falei, cara, estou totalmente errado. Não dá. Não dá. E aí, ou seja, a igreja toda virou as costas. Eu falei, poxa, então... É, não dá. E sabe quem me ajudou? A mãe de santa. Eu sou grata a ela até hoje. Ela ia lá no barraco e falava... Ela falava, Bende, você está precisando de alguma coisa? Uma mãe de santa. Eu falei, ela me ajudou pra caramba. Eu falei, poxa, os evangelhos, para me ajudar, os irmãos que estavam comigo ali não me ajudaram. Aí vem uma pensão que os caras metem o pau nela e vem e me ajudam. É, dá para ver evangelho na vida de muita gente que não está dentro da igreja. É isso mesmo. Não dá, cara. Ela chegou até mim e falou, ó, Bende, o que vem de evangelhos aqui no meu centro. Beleza? Pode continuar. O que vem de evangelhos aqui... Não é brincadeira. Por isso que eu saí desse meio aí. Não dá. Muita falsidade rolando. São poucos verdadeiros. E esses verdadeiros é difícil encontrar. aí eu olhei assim e falei, vai fazer o que, né? Felizmente, estou vivendo isso. Não tem como fugir. Eu não tinha nada, cara. Nada. Zerado. Nem dinheiro de passar para mim procurar emprego eu tinha. Não tinha nada. Aí, quando chegou o final de ano, eu consegui trabalhar. Isso, você sabe o que acontece? E a maioria, muitas igrejas, elas chegam até a falar que é culpa sua, né? Porque você deixou de ser fiel, porque você não está congregando muito, porque você faltou num culto, ou porque você não está jejuando. Eu tive uma pergunta, eu estou fazendo diversas perguntas no Instagram sobre isso, e a pergunta é... A moça deixou o carro na frente da igreja, roubaram o carro da moça. E aí, quando ela foi falar para o pastor ali, naquele desespero da hora de ver o carro que sumiu, sabe? Eu vou subir o meu carro, o pastor perguntou para ela se ela era dizimista. Porque a culpa é dela. E sabe o que acontece? Essa é a religião. Qualquer religião, ela sobrecarrega. É sobrecarga. Ela é sobrecarga porque você é o culpado de tudo. Você nunca fez o suficiente. E isso é muito triste, porque geralmente é moeda de troca. É igual, você deu som, você fica na casa. Você está ajudando na igreja, a gente te ajuda também. Você participa das nossas confraternizações, é porque você está no bolinho, no grupo. Mas isso é só agenda, religião, compromissos humanos e dar esperando algo em troca ou dar para receber não é evangelho. Evangelho é dar sem esperar nada em troca. E aí, quando as pessoas se frustram com isso, muitas vezes se frustram com Deus. O que na verdade não tem nada a ver com Deus. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho não é isso. Não é isso. Não que não existam muitas igrejas sérias. Existem muitas igrejas sérias. É difícil achar? É lógico que é. Mas existem muitas igrejas sérias. Eu conheço igrejas pequenas, grande, média, enorme. Eu conheço igrejas enormes, sérias, de pastor sério, que faz um trabalho social, o impacto da igreja, a sociedade ao redor. Mas eu conheço muitas igrejas que têm o mesmo perfil de estrutura, que são totalmente corrompidas, como vocês citam sempre no vídeo de vocês, que eu acho muito nobre não citar o nome. Nós não estamos aqui para destruir ninguém. Nós estamos aqui para alertar quem precisa. E quando você diz isso, eu entendo. Eu cheguei à apostasia. Eu deixei de acreditar em Deus, não de acreditar que Ele existia. Mas sabe quando eu não queria mais contato? Eu falei, eu não quero mais contato porque eu me decepcionei muito. A minha história de evangelho, eu já fiz parte de uma igreja pentecostal, neopentecostal, que a minha história começa lá na Universal, quando meu pai conhece o evangelho. depois eu saí de lá e fui para uma igreja pentecostal histórica, que é uma igreja quadrangular. E da mesma forma que a neopentecostal é uma igreja complicada, como a Universal, é uma igreja complicada para quem pensa de uma forma mais tradicional, que eu posso dizer assim, para a gente não funcionava, não era para nós. Então a gente migrou para a quadrangular, que era uma pentecostal histórica. E existiam outros problemas, não os mesmos, mas existiam outros problemas, porque a igreja era de família, tinha os familiares, se os familiares não iam, não tinha culto, porque não tinha como ter louvor, porque era sempre o mesmo grupo. Outros problemas que faziam parte daquela igreja, da estrutura. Mas ali, meu pai cresceu na fé e eu era pequeno, não entendia muito bem. Mas quando eu cheguei na adolescência, na juventude, quando eu casei, eu comecei a compreender. E aí nós fizemos parte da visão do M12, que é o M12 é o modelo dos 12, modelo celular. E eu vou dizer para você que essa foi a pior experiência de evangelho que eu já vivi em toda a minha vida. Tudo tem um propósito. Sim. Eu sei que tem, mas eu sei que ali foi o pior momento da minha história. Aquilo afetou completamente tudo o que existia. Afetou a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, a nossa agenda, as nossas finanças. Tudo foi afetado até que chegou um ponto que a gente estava passando muita necessidade financeira, muita dificuldade, vários problemas. Eu não tinha problema com a minha esposa, mas os problemas que nos circundavam, que nos rodeavam eram gritantes. E eu não conseguia encontrar porta. Tudo aquilo que foi pregado por essa visão e o neopentecostalismo virou pó, virou poeira, não se sustentava. E aí eu fiquei em média de uns oito meses a quase um ano sem querer conversar com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero longe de mim, eu não aguento mais isso. Porque era só sofrimento, era todo dia chorando, pegando videogame dos meus filhos, vendendo para comprar comida. Nossa, é uma situação triste. E aí um dia eu falei, cheguei, eu estava no carro, uma vez eu não vou contar a história toda aqui, que senão eu vou ocupar muito tempo, mas quando eu encontrei realmente o evangelho, eu falei, eu nunca mais vou me render à religião. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou pregar o evangelho, custe o que custar. Doa o quanto doer, o evangelho verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, cuidar dos necessitados. Se for necessário abrir mão de um dom por amor ao evangelho, eu abrirei, que é o que essas pessoas fazem. O dom está acima do evangelho, está acima da cruz. Por isso que o dom de cura está acima da cruz nessas igrejas. Então eles colocam isso à frente. Cristo é coadivante na história disso. E eu falei, eu vou viver Cristo. E acabou. Da minha forma. Eu faço as perguntas, vocês fazem a sátira e nós estamos caminhando junto. Vocês se decepcionaram com a igreja, mas vocês continuam crendo no evangelho. Eu acredito sim. Você escutou em casa? Lê a Bíblia, devocional? Como é que vocês estão fazendo? Já tem um tempinho que eu não leio a Bíblia. A gente, antes não era a Bíblia, de 2017 até 2018. Olha, 2017 é o número, hein? Que é o número do... Minha decisão foi em 2017. Nós montamos na casa da madrinha dele tipo um altar, né, a Bíblia? Foi na vétima do meu aniversário. Ela estava subindo um monte, eu vim morar com a Bíblia Evangélica. Ele era desviado. E eu falei assim, Jesus, eu não quero abandonar Cristo, né? Estou morando com um rapaz que é desviado. Ele botava aquelas músicas lá, aquela tentação toda e ele... Ele me cutucando, bebendo, eu... Senhor, eu não aceito. Ele se converteu novamente. Aí, né, subindo um monte, subindo um monte, não era o Anderson. Aí, a gente decidiu de montar tipo um cenário em casa e fazer um escudo pra nós mesmos. Ele e Deus começaram a falar com a gente tremendamente. E a partir do momento que a gente foi pro Rio Grande do Sul, começou. For embora morar no Rio Grande do Sul, né? Sim, nós passamos onze meses. Ali começou tipo um inferno, não foi, Anderson? Foi uma fase bem difícil mesmo. A gente passou muita necessidade, muita mesmo. Porque, se, nessa época, a gente fazia culto em casa. Culto em casa. Então, a gente tava congregando, a gente saiu dessa denominação, não foi, Michelle? E passamos a cultuar em casa. Eu e ela, a gente ia pro monte, levava a nossa filha Vitória. A nossa filha tinha um aninho, ela começava a pegar o microfone, louvava e começava a fazer os negocinhos assim, que a mona era a mona. Aí, decidimos ir pro Rio Grande do Sul, né? Procurar trabalho, não foi, Michelle? Tinha alguns parentes nossos lá, aí ficou mais fácil pra conseguir emprego lá, né, Michelle? A gente foi pra lá e lá foi caminhando pro deserto do Saara. Todo aquele problema, sabe, financeiro. Foi difícil. Foi muita humilhação, a gente não tinha condição de pagar o aluguel, o cara indo lá direto e pediu o aluguel, a gente não tinha. A minha filha com fome, a gente passou muita fome. Chegou o ponto do Wanderson fazer farinha de trigo com água e assar-se no forno pra gente comer. Pra comer. Porque a gente não tinha o que comer. É, a minha filha chorava dia e noite atrás de leite e eu não tinha como dar leite. Aí foi uma fase difícil. É, ela disse a fase assim, eu não gosto de falar. Aí foi uma fase difícil. A gente passou muita coisa, muita coisa, mas não tinha família pra ajudar a gente. A única pessoa que ajudou foi a minha mãe que tirava da boca dela pra mandar pra gente um valor ali pra gente passar o mês. A minha filha teve que usar pano, sacola pra fazer fralda pra ela. A gente não tinha o que comer. E as pessoas só ali em cima da gente. cheguei ao ponto de pedir ajuda pra uma pessoa evangélica que virou as costas pra mim. Eu falei, meu Deus, que evangelho é esse? É assim que o Senhor quer que a gente venha viver no mundo? Sendo que as pessoas não amam o próximo. Não amam. Eu e o Vanderson acolhemos uma pessoa que tinha acabado de apanhar de um traficante. Um traficante. ela chegou na minha casa toda machucada. E naquela situação que a gente tava vivendo a gente não tinha nada pra comer. Mas eu ofereci o que eu tinha pra moça. Eu dei a minha roupa, eu vesti ela e ela lá toda machucada. Toda roxa, toda pancada. Toda pancada. Toda. E ninguém ajudou aquela moça. Ela batendo na porta, lá eu falei, Michel, tem alguém gritando. Ela falou, vamos abrir a porta. Aí abriu a porta, a mulher tava desesperada, toda arrebentada. Toda arrebentada. Aí entrou, não sei se ela entrou lá dentro da nossa casa. Ela falou, me ajuda, me ajuda, moça, me ajuda. Eu falei, deita aqui. A gente não tinha cama, a gente dormia no colchão, no chão. Eu falei, deita aqui. Você quer um copo de leite? Quer um pouquinho de comida? Ela, eu não quero, moça, só me ajuda. Eu tô com muito frio. Eu peguei a roupa lá, vesti ela, era toda machucada. A gente ligou pra polícia, pra vir socorrer a moça. Teve uma polícia que falou assim pra gente, vocês têm Deus no coração. Porque não é qualquer um que abre as portas pra acolher uma pessoa que acabou de acolher. Vocês correram um risco grande ali. Sim. Poderia entrar na minha casa e matar a minha família. Olha, eu lembrei, é o bom samaritano, né? Sim. É o bom samaritano. Não se importou. As pessoas pregam tanto o amor, mas não querem viver aquilo, não querem passar por dificuldades. Só acham que Cristo é só abundância, não é. Olha, você tá falando aí, eu falei ontem, eu dirijo o culto de domingo à noite aqui na igreja, né? E eu falei exatamente sobre isso. Falei sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que aquilo não tem nada a ver com promessa, aquilo não tem nada a ver com caminho de evangelho. Aquilo ali foi misericórdia. Sim. Quando Deus olhou, falou, com pena mesmo do povo, falou, multiplica porque senão eles não vão ter o que comer. É a misericórdia, o favor, é o maná no deserto. Mas quando Jesus passa pro outro lado do lago de Tiberíades, a multidão segue ele. E a pergunta da multidão é extremamente interesseira. Eles chegam assim, ah, nós perdemos alguma coisa. Como se assim, Jesus já deu o café da manhã pro pessoal, aqui já multiplicou pão de novo, e Jesus corta completamente eles dizendo, o pão que vocês comeram no deserto, os antepassados comeram, e morreram o pão de Moisés. E vocês estão atrás de pão ainda? E aí Jesus diz que é o pão vivo que desceu do céu. Interessante. E é exatamente isso. As pessoas querem a multiplicação, são capazes de andar até o outro lado do lago de Tiberíades pra buscar a multiplicação, mas não querem acolher o machucado no caminho como o bom samaritano, não quer orar pelo seu servo, pelo seu escravo como o centurião. Chegou a Jesus e falou, ora pelo meu escravo que ele tá passando necessidade, tá enfermo. E Jesus viu tamanha fé no centurião. Ninguém quer, esse evangelho não, é o pão e peixe. É o pão e peixe. E aí Michela, a gente retornamos pra São Paulo, né? Vocês retornaram em nove meses pra São Paulo? Em onze meses, mas antes disso eu comecei a trabalhar na casa de uma mulher no Correio Vanderson. Eu acordava às seis horas da manhã e ia pé. Trabalhava lá com fome, com fome, e eu falei, eu não vou comer, porque minha esposa e minha filha estão com fome. A mulher com o nariz empinado jogava comida. Eu falei assim pra ela dona Inara, não joga não a comida não, deixa eu levar pra minha casa. Ela, por quê? Eu sempre falei que a minha família tava passando fome. Eu pegava uma bacia assim, levava o resto de comida. Não era, Vanderson. Aí nós retornamos pra casa. Quando a gente comia, tava com aquele gosto de comer. Eu olhava assim, falava assim, eu não aguento mais. Passar por isso? O senhor não me trouxe pra cá pra me passar por isso? Por que eu estou passando por isso? E questionava muitas vezes Deus. E às vezes Deus permanecia ali em silêncio e não te dava uma resposta. Eu falei, Vanderson, e agora? Aí foi quando a minha família foi com o Michelin e veio pra São Paulo. Nós voltamos. Passa um perrengue novamente. Minha família me humilhando. E ele não era falando disso. Principalmente ele. Humilhava muito ele. Eu falei, gente, não vão humilhar o meu esposo. Não vão. Se cabe a mim, cabe a ele também. Chamava vagabundo, não trabalhava. Aí chegou o ponto que eu falei, Michelin, vamos fazer o seguinte, que ela faz um mousse bem gostoso. Eu falei, já que você faz o mousse, vamos fazer uma geradinha de mousse. Você faz, eu vendo. Aí lá tem um sinal, lá próximo do atacado é um vencedor. Isso. Lá em Cajamar. Aí eu falei, poxa, então vamos fazer o seguinte. Aí certo dia eu fui lá nessa atacada, não vi o movimento no trânsito, né? E algumas pessoas vendendo água, eu falei, poxa, peraí, faz o geladinho que eu vou vender. Eu vou vender, vou ficar aqui esperando descer alguma coisa e vou fazer a minha parte. Perfeito. Aí ela começou a fazer o geladinho ajudando ela a fazer também. Eu falei, Michelin, eu vou lá para o sinal vender. E aí eu junto. Ela falou, eu vou também. Eu falei, nossa filha, vamos todo mundo junto, nós três para o sinal vender geladinho. Aí ela ficava olhando minha filha lá, na beirada lá do coisa, ficava bem do lado da guarda municipal. Aí o pessoal da guarda olhava nós lá, trabalhando tudo e falava, ninguém vai mexer com vocês não. Pode ficar em paz aí. Ninguém vai tomar suas coisas não. Muitas pessoas ajudavam a gente no trânsito. Muitas pessoas. Pessoas que chegavam, paravam assim, dava 50 reais, 40, 20. Entendeu? E todo dia nós estávamos ali. Ovo da Páscoa ganhou um monte. Todo dia nós estávamos ali um sinal e a família dela falava que eu não fazia nada, que eu era vagabundo, que não prestava. Chegou o ponto da minha família falar que ia pedir para o senhor que está lá tirar a minha filha. Porque ela estava passando fome. Ela andava toda suja, sendo que a mulher era mentira. Eu podia andar suja, mas a minha filha não. Aí chegou a época que a gente começou a vender geladinho. E vagabundo é quem rouba, né? Né? Vagabundo é quem sobe no altar e ameaça as pessoas que vão perder tudo se não der o dia. Vagabundo é quem entra na política para ganhar dinheiro fácil e roubar os outros. Esse é o vagabundo. E eu ali no sinal vendendo. Você é louco. Vendendo ali geladinho, as pessoas paravam, davam assim dinheiro. quando era a época de comemoração, tipo Páscoa, o pessoal dava bastante ovo de Páscoa, né? Sim, a gente ficou até sete e meia da noite lá no sinal. É, a gente chegava em casa. O que a gente pegava de lucro ali, a gente já ia comprar comida. Aí chegava em casa, tarde da noite, já tinha que fazer mais para no outro dia vender. Era esse batido. Intenso. Vocês saíam de manhã, vendia e voltava. Tipo, umas meio-dia a gente descia. Porque para pegar o trânsito, né? Para pegar o trânsito. Aí já tinha bastante pessoas. Era bem... E aí vendia tudo. Vendia bastante. A galera comprava. Era bom, era bom. Poxa, de mousse. A galera comprava demais. tava bem cremoso. O pessoal criou uma clientela, porque sempre são quase as mesmas pessoas ali, né? Sempre pegava duas, três, né? Era bom. É. A pessoa falava, me dá um aí. Aí dava vinte, mano, não quero troco não, pode ficar. Fala, pô, já ganhamos dinheiro da carne. Teve uma pessoa que nem comprou geladinho, fez a volta no estacionamento, desceu e foi dar cinquenta reais pra minha filha. Eu falei, não, moça, não fica. E o pessoal, o pessoal, a família dela que é da... Igreja. Eles são cristãos, mas só sabem... Já ajuda hoje, mas depois se joga na tua cara. A última vez que eles foram lá, foram pra tomar, tirar nós da casa. Porque a dona da casa que nós morava, ela é... Esposa do meu tio. Esposa do tio dela. Então, o que acontece? Eles foram lá, tudo junto, né? Pra tirar nós da casa. Aquela humilhação. Eu falei, pô, nós vamos pra onde? Pra onde que nós vai? Não tinha onde a gente ir? A gente arrumou uma casa que nem tinha queimar de construir, não era não disso direito. Tava meio que... Tava tudo bagunçado assim, de coisa de construção dentro da casa. É isso que eles fizeram, eles se ajuntaram lá, um valor, falou, arrumar pra vocês, eu vou pagar esse meio, daí por diante vocês se viram. A gente é moldado pelas dificuldades. Verdade. A gente nunca projeta, né? A gente sempre projeta coisas boas. Se eu olhar a minha lista de projetos, é só tem coisa boa. Ninguém projeta. Mas são as dificuldades que nos moldam, nos constroem, nos transformam. Eu fui transformado pelas lutas da vida, não tem como. E eu posso dizer pra você que eu sou melhor do que eu era por causa das dificuldades. eu tenho certeza que vocês também. Eu me mandava embora direto. Meu Deus, olha. Por não aguentar, ver ela passando fome, ver minha filha, eu não poder comprar nada pra ela. Chega o período da mulher que é todo mês, não poder comprar nada. Sabe que, uma coisa que eu vou falar até pra vocês, o evangelho, ele muda até a nossa mente. Eu não tô dizendo igreja. Igreja é uma coisa, evangelho é outra. O evangelho muda até a nossa mente administrativa. A forma que a gente administra as finanças da nossa casa, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente empreende. Por exemplo, como vocês empreenderam no gelinho, né? Eu empreendi na época em 2017, quando eu passei na dificuldade, com capinha de celular. Ô, Lucas, olha a minha primeira gaveta ali. Pode passar na frente das câmeras. O Lucas é da produção aqui, pessoal. Olha aí, ó. Já pega ali, ó. Essa caixa aí. Essa caixa. Eu guardo essa caixa aqui porque essa caixa aqui foi que... Tem uma história aqui. E aí, ó. Olha o que tem aqui. Capinha de celular. Capinha de celular. Gente, que bênção. Eu comprava por cinco e vendia por dez. Era o meu trabalho. Eu precisava... Filho, pequeno. Eu tenho dois, né? Já tinha o menor nascido. O outro tava com quatro anos. Eu não vou mais vender o que eu tenho. Eu vendi videogame, vendi um monte de coisa. Brinquedo, vendi um monte de coisa pra fazer compra. Fui lá no centro, eu tinha cinquenta reais. Comprei dez capinhas. Falei, começou a minha loja, né? E olha aí. O importante é começar. E eu guardo até hoje porque isso aqui tem uma história. Isso aqui é uma coisa que... Toda vez que eu olho, eu tenho um amor por olhar isso aqui. Eu tenho certeza que essa história de vocês, do gelinho, tem uma... Meu Deus do céu. Isso foi ali com uma experiência maravilhosa, cara. Quando vocês contam, dá pra sentir em vocês que essa experiência foi dolorida, mas que foi uma experiência única que transformou vocês. Dá pra sentir isso? Foi demais porque eu nunca imaginei estar no meio dos carros vendendo geladinho, cara. Chegou o ponto de um católico, dois católicos, ir na nossa casa, porque a gente passou pra morar numa casa que a dona da casa era católica roxa. E ela chegou em mim e falou assim, Michele, você aceita que alguém da igreja que eu congrego pode vir aqui na sua casa? Sim, pode vir macumbeiro, qualquer coisa, pode vir. Recebo do mesmo jeito. Não tem essa frescura. E tratando bem, é o que importa. Quando foi no domingo, umas 18 da tarde, não foi bom, né? Foi. Chegou dois rapazes lá em casa e falou assim, o que vocês precisam? Eu olhei assim, nada. Era um pai e um filho, né? Aham, nós dormíamos no chão, bifinho no colchão. Era no chão ainda. E ele falou assim, eu vou retribuir o que o meu pai fez por mim. Ficou lá no quarto, olhou assim, e foi embora. Quando foi no sábado de manhã, na outra semana, chegou o carro da Marabraz, com o meu quarto mobiliado. Meu Deus, é. Televisão. Provisão. Aí eu falei assim, não tem nenhum Renato aqui. Ele tem, tu não tem. Aí o rapaz ligou pro cara e falou assim, não, é a Michelle. Eu falei, Michelle, sou eu. Eu tenho pra você. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Vou dormir em cima de uma cama agora, não vou mais dormir no chão. Gente, ali foi uma emoção. Eu falei, Deus está começando a fazer o que ele tinha prometido lá atrás pra gente. O meu guarda-roupa era enorme assim. Era uma coisa assim. O cara doou tudo novo. Tudo novo. A cama da Vitória, casinha da Barbie, tudo pra ela. E a provisão de Deus. Foi a provisão de Deus pra vocês. Um ano de Sky não foi com a gente. TV Smart 42, um ano de Sky. Abou tudo pra gente. Cara, não dá nem pra acreditar. É uma provisão mesmo, né? Quando eu olhei assim, eu falei, caraca, mano. Nós está dormindo no chão, agora nós estamos dormindo em uma cama boxe com um colchão bom. com um colchão. Vocês, depois dos vídeos que viralizaram, a história de vocês vai mudar daqui pra frente. Eu acho que vocês já sabem disso, né? Sim. Está começando a dar uma virada pra um outro lado que vocês talvez nem imaginavam que pudesse acontecer dessa maneira. Sim. E vocês têm que estar super preparados pra isso, porque é uma caminhada que não é fácil. Vai ser muito difícil. É mais difícil do que o gelinho. O gelinho, agora vocês vão... Porque vocês estão em evidência no TikTok, que é a rede do momento, e também no Instagram. Vocês já estão em evidência. E eu vejo cada vídeo de vocês. Vocês postaram um vídeo e em minutos ele pega milhares de visualizações. Todos os vídeos de vocês. O que vocês estão preparando daqui pra frente? Porque vocês sabem, a caminhada de vocês vai mudar. E vai mudar pra essa questão das redes sociais. o que vocês têm preparado daqui pra frente? Olha, primeiramente, às vezes as pessoas falam, mas você só quer ganhar dinheiro com isso. O dinheiro é uma consequência. Todos nós precisamos de dinheiro. Hoje tudo é... Sim. O que você vai fazer é com dinheiro. Não. E honestamente, não está errado. Não estou errado em pensar e através do meu trabalho que eu faço, eu não pretendo a minha vida inteira trabalhar como porteiro. Não que seja um trabalho que eu trabalho porteiro há um bom tempo. Eu entendo. também. Mas sim, nós pretendemos se estruturar financeiramente. ter liberdade de tempo, passar mais tempo com a família. Pagar o aluguel não é fácil. Ter tempo pra minha família. Então, nós estamos trabalhando nisso. Em produzir, fazer outros projetos pra nós estruturar financeiramente, poder comprar uma casa, poder ter uma vida melhor. Aquilo que eu não pude dar pra minha família há um tempo atrás, por esse todo sofrimento, né, Michelle? Nós passar a falar, poxa, agora nós, também como as coisas mudaram, teve um tempo, teve um período, mas o dia chegou. Está chegando. E está mesmo, viu? A chave virou. A chave virou. Está chegando, então nós estamos trabalhando nisso. Falar, poxa, Michelle, as pessoas precisam entender uma coisa, que por trás dos nossos vídeos tem uma certa verdade ali. Nós estamos passando uma mensagem pra elas. Sim, tem a verdade, sim, ali. Por mais que você vejam umas coisas absurdas, mas por trás daquilo dali tem uma mensagem. Jennifer. Veta de novo. Para. Quando você voltou? Samuel. Então, eu pretendo, né, Michelle? Nós pretendemos, a gente sempre conversa sobre isso, né, de ter a nossa casa, né, conseguir a nossa casa, ter o nosso carro, ter a nossa vida estruturada através do nosso trabalho. E poder ajudar outras pessoas, porque a gente já não tinha, mas mesmo ajudava. Imagina nós tendo. Se a gente não tinha ajudado, imagina... Eu espero da próxima vez que a gente se encontrar ou aqui, né, no podcast ou em qualquer outro lugar. Vocês já estejam vivendo somente da arte, do trabalho de vocês, dos vídeos, da internet. Vocês vão ter uma liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Deus vai abençoar muito vocês. Eu fico feliz em ver pessoas que estão trabalhando em prol do evangelho. Ter recompensa disso não tem erro algum. Vocês não estão fazendo nada de errado. E pode ter certeza. Recebam, quando vierem as recompensas, recebam de braços abertos, porque isso é fruto do trabalho de vocês, da honestidade de vocês. E tudo que vocês passaram, pode ter certeza que é o... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Desde a necessidade, tudo, tudo está cooperando, por mais que a gente não entenda. Lógico que na hora nós não vamos entender, mas depois, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que o testemunho foi escrito. E dá para ver isso em vocês. Eu fiquei muito feliz em receber vocês aqui hoje. Vocês são pessoas maravilhosas. Me trouxeram uma lição de vida aqui incrível. Quem gostou aí, deixe nos comentários. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem mandar um recado para quem está assistindo agora, por favor. Aleluia! Meus amados, você que... Eu peço que vocês compreendam o nosso trabalho, não é, Michele? Entenda que às vezes as pessoas mandam mensagem para nós falando que vocês são braços feimadores, são inimigos de Deus. Nós não somos inimigos de ninguém. Entendeu? Apenas eu quero que vocês compreendam uma coisa, que por trás de nossos vídeos há uma verdade. Há uma mensagem que nós queremos passar. Por mais que eu receba uma mensagem de ameaças, não é isso, Michele? Mas o que nós faz é com amor, com carinho, com o intuito de mostrar a verdade para vocês do que está acontecendo. Esse é o nosso intuito, de mostrar a verdade de uma forma diferente, uma forma humorada. Não é, Michele? Esse é o nosso intuito. Então, eu agradeço o convite. Espero poder vir aqui mais vezes. Com certeza. Não é isso, Michele? Aleluia! Espero estar fazendo um bom trabalho para vocês. E eu agradeço a cada um dos nossos seguidores, não é, Michele? Que nos acompanham e dão apoio para nós. Porque nós não fazemos nada sozinhos. Tem uma galera por trás que nos acompanha. E o nosso canal, não é, Michele? Nosso canal no YouTube, Pastor Vandice e Michele, que ainda não conhece. Vai ser o primeiro link da descrição. É o segundo link da descrição aqui. É tudo aí. O canal. Então, aí, agradecer a vocês e vamos estourar os nossos balões aí. Eita, boa hora! Vamos liberar. Vamos liberar. Aleluia! Olha o ar ungido aqui. Vamos liberar, Lucas? Vamos liberar aqui. Vamos lá. É um, dois, três e... Aê! A benção voando ali. Voou a benção aqui. Arrepiei. Arrepiei aqui. Vanderson, Pastor Vanderson, Pastora Michele, obrigado por ter vindo aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Espero que vocês possam retornar muito mais vezes, tá? Estarei orando pelo ministério e trabalho de vocês. Parabéns por tudo que tem feito. Eu que agradeço. E lembrando, pessoal, que vai ter aumento nos dízimos, tá? Vai ser 50% do salário, tá bom? E a gente vai acabar em Grécia pra entrar na nossa igreja. Tá certo. Bem lembrada a oportunidade. Maravilha! Esse foi o Godcast, o seu podcast cristão. Só lembrando dos patrocinadores que faz com que tudo isso seja possível. Doutora Renata Silva, odontologia especializada, creme americano, uma base, várias possibilidades, vivendo o evangelho. É o primeiro link da descrição. Deus abençoe grandemente você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.